Alunos de uma escola em Patinga participaram de um simulado do Enem. É isso aí que é gostoso falar, ó. É isso aí, ó. Alô, juventude! Tá no mundo do crime, saia dessa. Vamos pra isso aí, ó. Olha lá. É o Exame Nacional do Ensino Médio 2022. Trata-se de um ensaio dos estudantes do terceiro ano pra enfrentar as provas que serão realizadas em novembro deste ano. Aprender redação, discutir conhecimentos gerais. Isso aqui é bonito. Pode balançar. Isadora tem 17 anos. É estudante de uma escola pública em Patinga. Interessada pelo comportamento humano, o sonho da aluna é se tornar psicóloga. Mas, para isso, é preciso bastante estudo e concentração. Então, esse simulado é muito importante pra gente se preparar mesmo, pra gente conhecer o modelo de prova, porque eles seguem à risca as regras. A caneta esferográfica, transparente. Então, é muito importante. O coordenador explica que o projeto acontece desde 2017 e já contemplou mais de 5 mil alunos da rede pública de ensino, que muitas vezes não tem condições para pagar um simulado. Além disso, ele recebe relatórios que mostram suas potencialidades, suas fragilidades. Ele tem acesso a uma plataforma onde ele pode resolver questões adicionais, ele pode estudar os conteúdos. Então, a gente está proporcionando a esses estudantes que ele tenha o seu melhor no dia da prova. Pelo menos 1.300 alunos de escolas públicas do Vale do Aço participam do simulado Enem. Eles recebem um caderno de provas como este daqui, que segue o mesmo critério do Enem oficial, número de questões, duração da prova e até a área de conhecimento. O simulado é dividido em dois dias com tempo estipulado para cada um deles, cinco horas em média. Assim que chegam à sala de aula, os alunos recebem o caderno de prova nominal e um gabarito. Ao todo, são 180 questões a serem respondidas e a temida redação. Somando, são mais de 10 horas de avaliação. E concentração por aqui é o que não falta. Ana Luíza tem 17 anos e tem o sonho de ser médica. Mas, para isso, ela sabe que precisa de bastante empenho e dedicação, tanto nas provas quanto nos estudos. Eu preciso estudar bastante porque as notas de cortes das escolas federais, as universidades federais, estão bem altas, porque é um curso bem concorrido. Esta professora de português e redação acompanha os alunos de perto. Ela conta que sentiu o retrocesso dos estudantes que precisaram ficar em casa durante a pandemia. Para ela, agora é correr contra o tempo para garantir boas notas no Enem deste ano. Não resta dúvida que a gente está correndo muito atrás, está revendo muito conteúdo, à medida que vai avançando também nesses conteúdos. Se eles perderam, todos os alunos de escola pública também perderam. Então, eles acreditam que seja o mesmo nível para todos. E o simulado, como que pode ajudar? Muito, bastante, porque eles estão vivendo o que eles vão viver em novembro. Então, essa experiência é fundamental para eles, principalmente para aqueles que não têm o hábito de pesquisar e correr atrás para poder fazer as questões do Enem. Embora a gente sempre traga para a sala de aula essas questões, discute com eles também, mas é essencial essa vivência. Sensacional! E a turma fica afiada aí, esse negócio de direito internacional, guerra entre Ucrânia e Rússia. Essas coisas devem cair, né? Certamente, né? Vê como...